Bem, boa tarde, senhores. Obrigado por comparecer ao nosso novo webinar. O tema de hoje é Fui infectado por Hansel e paguei o resgate. Posso dormir tranquilo? Eu e o Tiago vamos, mais uma vez, apresentar esse webinar. Tiago, pode passar nos slides, por favor. Mantenha seus microfones desligados, por favor. Põe dúvidas no chat. Quando a gente acabar a fala, nós vamos responder as perguntas do chat. E essa gravação será disponibilizada. Então, vocês não precisam anotar nada, porque a gente vai passar o link depois para vocês. Bom, quem somos? Eu sou o Marcelo Branquinho, CEO e fundador da Teisafe. Acho que vocês já me conhecem. E o Tiago é o CTO da Teisafe e também é fundador da Teisafe. Já estamos aí nessa batalha. A Teisafe tem 13 anos, mas a gente já tem mais tempo do que isso, de experiência. E, bom, como todo mundo também já deve saber, estabelecemos a segurança cibernética em infraestruturas críticas. Ou seja, nós fazemos segurança cibernética de ambientes industriais, de redes de automação. Esse é o nosso foco. Bom, conforme esse slide diz, nós somos raros, raros no Brasil, porque nenhuma empresa de segurança tem uma solução fim a fim, como a gente oferece. A gente chama de turnkey, desde a parte da formação acadêmica, passando pelo análise de riscos, planejamento, e implantação de soluções e gestão e monitoramento através do ISS SOC. Há 13 anos, nós trazemos o conhecimento disso para o Brasil e mantemos esse conhecimento através de eventos, seminários, webminars e tudo mais. E protegemos as operações dos clientes 24 por 7. Passa aí, Tiago. Nosso trabalho é estabelecido em três pilares, pessoas, tecnologias e serviços. Pessoas, para assegurar que as pessoas entendem o que fazer sobre a segurança cibernética industrial. Tecnologias, aplicar os controles mais adequados para proteger as infraestruturas. E os serviços, manter tudo protegido e aprimorar constantemente os controles, através do nosso ISS SOC. Bom, dado essas primeiras orientações iniciais, partimos para o tema desse webinar, né? E perguntando se vocês podem dormir tranquilos, a resposta simples e clara é... Não. Não dá para dormir tranquilo depois que você sofreu um ataque por ransomware, mesmo que você tenha pago o resgate, né? Então, vamos entrar no tema. Ah, ok. Primeiro item da agenda, o que é ransomware, né? Tiago, pode ir tocando daí. Beleza. Bom, gente. Como está no dicionário, né? Ransomware, na verdade, até aqui em tom britânico, ransomware, né? É o software desenvolvido para impedir que usuários do computador acessem seu próprio sistema de arquivos, seu sistema ou arquivos, e para que eles tenham de volta o acesso e eles precisam pagar. Resumidamente, é isso aqui. Você tem lá o seu arquivo lindo, funcionando, com todos os seus dados, seus arquivos, né? E, de repente, você tem tudo criptografado, de forma como você não consegue reverter, a não ser que você gaste um dinheiro, normalmente em criptomoedas, para poder ter de volta os seus dados. Ponto é que não necessariamente você vai pagar e vai ter de volta. Então, muitas vezes você paga e fica com seus arquivos criptografados ainda assim. Como é que funciona? Então, a gente tem algumas etapas, né? Você começa pela contaminação. Então, normalmente ela ocorre por engenharia social, por comprometimento de sites. Pode ser um download, drive-by. Então, o sujeito recebe um e-mail, ele entra no lugar e acaba fazendo download de forma orientada. Pode ser um ataque de phishing, até mesmo ataques direcionados como spear phishing. Pode ser phishing de SMS por SMS. E mesmo exploração de vulnerabilidades, né? Então, utilização de exploits para exatamente afetar sistemas vulneráveis. Uma vez você realizou a contaminação, você pode ter a instalação. E essa instalação, ela é muito interessante porque não necessariamente é um executável que está lá implementando. Você pode ter um ataque que a gente chama de 100 arquivos. Então, você executa a contaminação e você tem uma reconstrução de arquivos dentro do seu ambiente. Então, isso é muito difícil de detectar, né? Com ferramentas normais de proteção. E é um grande desafio para a segurança. E, é claro, tem os acessos normais, tem as questões normais de instalação, como evasão de processo, acesso à memória e por aí vai, tá? Uma vez o ransomware instalado, você tem uma comunicação de volta para casa. Então, o 6C, não é aquela loja famosa de construção, é o comando e controle. Então, o ransomware normalmente faz um callback, seja por HTTP, Twitter, Tor, por arquivos de mensagem como Telegram, né? Tem inúmeras formas, inclusive por DNS, para você colocar sua localização, para poder receber comandos e tudo mais. Recebida essa comunicação, então, normalmente ocorre o processo de destruição, que pode ocorrer ou por bloqueio, pura e simples, ou por destruição. Aqui, vocês podem ver o meu background aqui, né? Eu estou com o WannaCry bem atrás de mim, está bloqueando o meu acesso à minha retaguarda aqui. Então, para você ter de volta os arquivos, você precisa fazer o pagamento. Então, é um crime de destruição, na verdade, e você usa criptomoedas, na maioria das vezes, para fazer esse pagamento. Isso aqui é um ciclo cotidiano, muita gente hoje sofre ataques de ransomware, e eles são cada vez mais direcionados. E é até interessante falar um pouco disso no tempo. Você quer falar, Marcelo? Posso continuar aqui? Bom, é... Eu disse que pode continuar. É, pois é, eu fiz a leitura labial aqui. Então, lá nos anos 80, quando essa coisa de hacking era ainda muito nova, a gente tinha destruição pelo prazer. Então, tem um ransomware bem interessante, inclusive, um ransomware não, um malware bem interessante, que inclusive tem demonstração no museu do malware, que tem um link aqui embaixo depois para quem tiver interesse, que é o cassino. O cassino fazia o quê? Ele criptografava a MBR, o registro de boot da máquina, e aí você tinha cinco jogadas para desbloquear o seu ambiente. Mentira, ele nunca dava certo, e você sempre tinha que reinstalar o DOIS, tá? Então, isso é realmente muito tempo, né? A infecção ocorria por protocolo DPL e DPC, de catch pra lá, de catch pra cá, e você sofria isso. Em 89, ainda seguindo o protocolo DPL e DPC, né? Você tinha... A gente teve um ataque de ransom, era o primeiro noticiado, que foi o ataque AIDS. Que foi o AIDS Infodisc. A ideia era que você tivesse, dentro de um disquete, informações sobre as pesquisas de AIDS e tudo mais. O fato é que isso aqui contaminava, e anos de estudos foram perdidos, porque vários laboratórios que trabalhavam em pesquisa de AIDS na época receberam disquetes pelo correio, e acabaram lendo as informações e tendo seus dados criptografados. O criador disso aqui até foi preso depois, tem uma historinha por trás disso aqui, tá? Mas nunca conseguiram reaver boa parte dos arquivos relacionados a esse ataque. Seguindo o tempo, e aí não necessariamente falar de ransom, mas falar sobre a nossa vida, né? Nos anos 90, a gente teve o boom da microinformática. Então, de 90 a 2000, a gente teve um crescimento absurdo da quantidade de computadores. Chegando, inclusive, em 2002, a gente bateu a marca de um bilhão de computadores no mundo, computadores pessoais no mundo. Então, nos anos 90, realmente foram muito prolíficos, né? Para a microinformática. Na mesma década, a gente teve, em 95, a Amazon, né? Logo das antigas da Amazon aqui, que começou a mostrar uma mudança de valores, de atitudes, né? Do consumidor, que estava cada vez mais ligado na tecnologia. Então, a gente começou a ter venda online. Em 98, a gente tinha o Google, né? Claro, tinha outras coisas aqui, ferramentas que eu sinto saudade, como a Alta Vista, mas... Brincadeira. Mas o fato é que, no final da década de 90, a gente já estava numa super rede, a gente já existia internet, a gente já estava porcamente, né? Por modem e tudo mais, em casa, mas nas empresas a gente já tinha internet. Então, isso aqui é um marco importante, porque a gente passou a ter bilhões de... Quer dizer, milhares de máquinas, né? Milhões de máquinas. A gente passou a ter novos hábitos e novas tecnologias que colocavam a gente numa grande rede. Bom, e aí começou a aparecer o crime num ambiente virtualizado de forma mais sistemática, né? Lá no início dos anos 2000, a gente teve aquele monte de antivírus fake. Você entrava no site, aí abria um pop-up, Ah, você está infectado disso, daquilo, aí isso te levava a, normalmente, comprar uma licença de um antivírus falso. Tudo mentira, né? Mas abriu um mercado. O mercado era você fazer com que as pessoas comprassem algo baseado no software malicioso. Não necessariamente você tinha infecção por vírus nessa época, mas você tinha, de fato, esses anúncios fraudulentos. Então, disso para o ransomware, de fato, foi um pulo. Com a disseminação de tecnologias, a gente passou a ter mais tecnologia embarcada em malware. Em 2006, surgiu o Archivas. O Archivas, ele tinha criptografia avançada. Foi um marco para a vida do ransomware, digamos assim, porque ele já usava a criptografia assimétrica. Então, ele tinha o conceito de pares de chaves e simplificava a questão da criptografia. Digo, reforçava a questão da criptografia. Na mesma época, a gente passou a ter o ransomware policial, em que a pessoa recebia notificação dizendo, ah, seu computador foi bloqueado porque você infringiu a lei, não sei o que lá e tudo mais. Então, você tem que pagar aqui uma fiança. E, seguindo também questões das nossas vidas, nessa mesma época, surgiu o anonimato das criptomoedas. Então, no finalzinho dos anos 2000, a gente passou a ter Bitcoin e outras iniciativas de criptomoedas. Mas, em 2008, tem um marco muito importante para todo o malware. Na verdade, a gente teve o Conficker, que foi um dos worms mais bem-sucedidos que a gente tem em registro, porque ele tinha uma dispersão lateral impressionante. Então, ele não dependia de ficar naquela transmissãozinha de um disquete para o outro, de um e-mail, de um anexo. Não, ele identificava a vulnerabilidade, quando conectava, se infiltrava e já começava a fazer toda a dispersão dele. E ele ficava perguntando para as máquinas do lado se elas estavam com o Conficker. E, com isso, você mantinha redes inteiras com o Conficker. Até hoje tem redes contaminadas com o Conficker, tá, gente? Principalmente em automação. Não é de se espantar. E vieram vários maus a reboque. O fato é que o Conficker não era um ransomware, né? Mas ele ensinou para os desenvolvedores de ransomware o seguinte, cara, para você sobreviver nesse meio, você precisa de algo que se dissemine muito rápido. Então, a gente começou a ter dispersões absurdas de ransomware. Em 2013, a gente teve o Cryptolocker, que pegou 250 mil computadores. Foi um marco. Em 2015, a gente passou a ter, pela primeira vez, ataques direcionados. Então, o Sam Sam, ele atacou... 6% dos ataques de Sam Sam foram direcionados à infraestrutura de energia elétrica, por exemplo. Em 2016, a gente teve o Cerber, que inaugurou uma era de RAS, Ransom as a Service. Então, você pode alugar um ransomware, fazer o seu ataque, e você divide os ganhos com o criador, tá? O criador do ransomware, né? Vamos deixar claro. E até que, em 2017, a gente teve um ano muito importante, né? Foi um marco nessa questão do ransomware, que foi o ano do WannaCry e outras fragas, como o Pet, a NotPetya e BadRabbit, quando começou esse movimento. O fato é que o WannaCry, a gente teve 4 bilhões em perdas, 4 bilhões de dólares em perdas. Muito dinheiro perdido, economias... Boas partes de ciclos econômicos foram comprometidas por conta do WannaCry. No Brasil, inclusive, algumas indústrias ficaram sem produzir, porque perderam os arquivos de produção, as receitas de produção. E, desde então, a gente está vendo o seguinte. Os hackers estão focando em controles industriais. Por quê? São sistemas legados, são sistemas que não têm nenhum tipo de cuidado, não têm atualização, muitas vezes não têm investimento de segurança. Então, são fáceis de você atacar. E são as áreas críticas, de fato, do negócio. Então, se você sequestra um servidor, sei lá, um historiador, um servidor de produção, de fato, você estaria comprometendo algo crítico e pode, de fato, valer o ataque. Pode ser que a empresa tenha muito interesse em pagar pelo resgate. Bom, então, vamos lá. O que acontece se eu pagar o resgate? Vai lá, Thiago. Deixa eu continuar daqui, vai. Manda ver. Deixa eu aliviar. Bom, o que acontece se eu pagar o resgate? Normalmente, você tem três chances, né? A gente recebe pessoas, empresas ligando para a gente, desde o Anacry. Quase toda semana, alguém liga para a TIC falando que perdeu tudo, que está criptografado, que está sequestrado. E a resposta são essas três opções aí. A primeira resposta é, você tem backup? Aí, se tiver, ótimo. Vamos recuperar o backup, vamos colocar o backup para funcionar. Isso, em empresa de TI, em rede de TI, perdão, funciona muito bem. Em rede de TI, nem tanto, porque você pode até ter o backup, mas não necessariamente você vai conseguir recuperar os sistemas, porque sistemas de tempo real, você recuperar um backup, mas dependendo de qual for, não adianta muita coisa. restabelecer um ambiente do zero é uma opção, né? Se você não tem backup, restabelecer um ambiente do zero é o que há de se fazer. Só que isso pode levar muito tempo e você pode estar perdendo muito dinheiro para fazer isso. Vocês imaginem uma empresa grande, uma empresa, uma infraestrutura crítica bem grande. O tempo que vai levar para você restabelecer um ambiente do zero. Agora, pagar o resgate é a opção mais fácil, né? Paga o resgate e pronto. E aí, o que acontece se eu pagar o resgate? Passa aí, Tiago. Devo pagar? Não, não devo pagar o resgate. Por quê? Três possibilidades. O atacante pode me ignorar. A chave pode não funcionar e farei parte do CRM dos atacantes. Bom, pagar resgate de ransom é que nem pagar resgate de sequestro de pessoas. Você paga o resgate, ninguém te garante que o cara vai devolver a pessoa com vida, né? Ele pode ter matado já a pessoa há muito tempo. E ninguém garante que ele nem vai te dar atenção. Então, nesse caso, o atacante te ignorar é uma possibilidade, a chave não funcionar. Que chave é essa? A chave que ele te manda para você decifrar os arquivos que estão nas máquinas infectadas. E aí, a máquina voltar ao normal. Isso aí elimina o ransomware que está na máquina? Não, não elimina. O ransomware continua lá. Isso aí garante que o ransomware não vai acontecer de novo? Não, nem um pouco. E o mais importante, né? Farei parte do CRM dos atacantes. Os atacantes vão saber o seguinte, ah, beleza, a sua empresa é uma boa pagadora de resgate. Então, como eu já tenho uma semente na sua rede e você paga bem o resgate, você será sempre meu convidado ao próximo ataque, né? Então, a dica é não, não pague o resgate de jeito nenhum. Passa aí, Tiago. Agora sim, temos as dicas, né? Vamos falar um pouquinho mais do que você deve fazer se você for atacado por ransomware. Então, eu vou passar de novo para você, Tiago. Pode tocar daí. Beleza. Bom, gente, então aqui, resumidamente, a gente colocou as 10 dicas num slide só, mas é claro que tem os slides seguintes, mas no SOC a gente tem um procedimento contra malware, que é bem parecido com o procedimento normal de resposta a incidentes. E a gente resolveu separar 10 itens aqui que vão tocar questões de prevenção contra o ransomware, contra malware, de modo geral, monitoramento de malware, detecção e análise, contenção, erradicação e recuperação e atividades pós-incidente. A gente vai falar sobre cada uma delas, e não vou perder tempo aqui. Mas observe o seguinte, a chave do negócio é a prevenção, não tem jeito. Se você quer se proteger contra ransomware, você precisa prevenir, não adianta você sair remediando. Então, vamos lá. Começando aqui. Você fazia a dobradinha aqui, Marcelo? Você fala daí, eu falo daqui. Vamos. Então, vamos lá. Capacitação das pessoas é o ponto-chave. Então, entender, deixar o pessoal atento para que eles não sejam alvos de engenharia social, por exemplo, para que eles não recebam um e-mail com uma proposta irresistível e queiram clicar no link, é algo que precisa ser reforçado. E também você precisa capacitar a sua equipe de segurança para que ela tenha acesso às ferramentas e que ela saiba usar. Não adianta também você botar lá um firewall, ou ter um anti-mall, é super poderoso, e a sua equipe não tem ideia do que está sendo feito, do que aquela ferramenta faz. Você viu com medo de passar no cabelo, né? Então, algum comentário sobre treinamento, Marcelo? Não, pode passar. Tá. Bom, com relação aos backups, faça backups. Faça backups e depois faça mais backups. Hoje existem algumas opções de backup anti-hansom. Você consegue separar em silos. Então, você tem um servidor A, um servidor A, que é o seu backup contínuo, vai ser um servidor B, que faz uma réplica assíncrona, digamos assim. Isso pode estar em qualquer lugar, inclusive. Pode estar fora do site, como na nuvem, por exemplo. Você tem sistemas de versionamento de arquivos que também permitem que o ransomware, caso o criptografia aquele arquivo, você tenha como voltar em uma versão anterior. Então, tem formas de fazer um backup anti-hansomware, né? Mas o importante é que você possa separar, principalmente os servidores de backup, da rede normal. Por quê? Normalmente, desculpe, normalmente o ransomware, quer dizer, o ransomware moderno, né? Ele criptografa as máquinas, os servidores, e ele busca os backups, e vai atrás do backup para criptografar aquilo. Então, a ideia é que você tenha esse backup a salvo, porque caso o seu ambiente seja afetado como um todo, você tenha uma forma de recuperar. E como é que faz essa separação dentro da rede? tem diversas formas, a forma mais adequada é você implementar, por exemplo, um firewall de próxima geração para poder criar um segmento de backup, né? É importantíssimo você inspecionar os backups contra malware. Essa dica aqui é a dica que ela vale ouro, tá? Porque você precisa usar credenciais diferentes para sistemas diferentes. Você tem um sistema de backup, ele não pode ter o mesmo nome do administrador do Active Directory, Perdão, não pode ter a mesma senha do administrador do Active Directory, porque tem ransomware especializado em infectar o ambiente Microsoft, por exemplo, pega todos os credenciais do Windows e vai testando as credenciais nos outros sistemas. Então, você precisa ter uma forma de evitar que o seu sistema de backup tenha esse tipo de integração e se perca. Bom, testar a capacidade de recuperação. Então, o backup feito não quer dizer nada. Você tem que saber se aquele backup volta ao normal caso você precise. Então, você tem que testar o backup e restringir essas suas backups não somente logicamente, mas fisicamente. Algo mais aí, Marcelo? Não, perfeito, vou passar. Bom, uma outra dica, a gente já falou inclusive no outro webinar, é segmentação da rede Zero Trust. O Zero Trust é sem dúvida uma arquitetura de rede que é parte do princípio que você nunca confia e sempre verifica. E aí, você transforma o firewall de próxima geração no core da rede. Então, a ideia é que todo o fluxo passe por ele para que você possa inspecionar não somente o fluxo, mas ver os usuários que estão fazendo uso das aplicações, as aplicações que estão fazendo uso e você possa inspecionar os arquivos. Ah, o meu firewall está só na borda da automação. Consigo segmentar? Consegue. Existe um esforço de implantação, você precisa às vezes alterar roteamento, endereçamento IP, tem algumas considerações a serem feitas, mas você consegue fazer essa segmentação, sim. Mas, o segundo item daqui é importantíssimo, que é impedir o acesso direto da TA para a internet. Por quê? Lembra do processo do ransomware que ele tem que fazer o callback? Ele faz o call home? Se ele não encontrar uma saída para a internet, ele pode ficar dormente na maioria das vezes, então ele fica lá esperando o acesso para a internet. Fica lá paradinho no canto dele, se porventura ele encontrar uma saída, ele busca conexão e faz a criptografia, faz a criptografia ou o bloqueio. Então, se você evita que qualquer coisa da TA saia para a internet, você consegue bloquear boa parte dos ataques de ransomware. Isso é realmente bem importante. Então, essa dica aqui é importantíssima. Ah, qual é que eu bloqueei no meu firewall camada 4? Não tem next generation file. Qual é que eu bloqueei no meu firewall camada 4? Cara, implementa, se você tem hoje saída para a internet, implementa um NAT que você possa ter somente as NAT direcionadas para servidores específicos. Ah, você consome um serviço de autenticação X? Beleza. permita que você vá somente para ele. Não vai, não faz uma rede, uma super rede para você fazer acesso à internet, tá? Então, deixa bem restrita a sua saída para a internet. Bom, é importante também fazer uma segmentação em que você tem a zona de quarentena e aí vocês vão entender depois porque na hora que você for fazer a remediação a zona de quarentena é interessante para poder exatamente mover as máquinas infectadas para tratamento e posterior desinfecção, tá? E aí isso inclui, por exemplo, você nunca usar máquinas com duas placas de rede e aí você garante que você não tem fluxos entre redes diferentes, tá? A partir de uma máquina você não transforma o host no gateway e é o último ponto aqui que na verdade está no meio que eu pulei é você ter uma DMZ de acesso para exatamente quebrar o acesso direto de outras redes para a rede de automação. Então, você vai acessar uma rede de uma DMZ ali você vai encontrar um jump server, por exemplo, um servidor de terminal para que aí você tenha acesso para serviços específicos dentro da sua rede de automação, tá? E não tenha o acesso direto a partir da internet, sei lá, acesso remoto, coisa assim. Tá, deixa eu fazer um comentário, comentário, essa parte de segmentação de rede ela é muito importante porque hoje os Hansons modernos que utilizam o mecanismo de espalhamento via, mesmo do Worm, né? Eles são capazes de infectar 125 máquinas por segundo se a rede não tiver segmentada. Então, em um segundo uma rede sem segmentação é totalmente infectada por Hanson. Quando você segmenta você consegue fazer com que um número menor de máquinas seja infectado que torna depois a limpeza do ambiente muito mais simples. Deixa eu passar, tchau. Quer falar essa, Marcelo? Essa não é o mesmo. Eu falo, eu falo. Pois é, isso aqui não sou eu que digo o antivírus morreu. Existem milhares de white papers se vocês quiserem jogar no Google durante vários estados e vocês vão ver, tá? O antivírus morreu, morreu mesmo e a gente vai mostrar na prática aqui já já. Hoje em dia se você quiser ter segurança na sua rede você tem que ter o que a gente chama de Next Generation Antipoint Protection, tá? Ou o Antimalware de próxima geração tem várias denominações. Um exemplo é o Cortex-XDR da Palo Alto. O que que ele é? Ele é uma combinação de antivírus com whitelisting com behavior analytics com sandboxing, tá? Ou seja, ele é integrado à nuvem de inteligência do fabricante e ele não só verifica o pacote que está chegando na máquina por regras de whitelisting e de lista negra como também ele submete esse pacote para uma verificação na nuvem de inteligência como os firewalls de próxima geração fazem, né? Então é muito importante você estar protegido por uma ferramenta dessa. Manter os sistemas atualizados é muito importante também mas nem sempre a gente consegue ter todos os sistemas atualizados numa rede de automação. Estabelecer o whitelist, sim e testar a sua proteção. E aí tem diversos mecanismos que estão listados aí embaixo sendo que tem um passa o próximo slide, Thiago. Tem um que a gente vai mostrar para vocês aqui ao vivo que é o NOB4 que é um ransomware simulator. O que ele vai fazer? Ele não vai infectar a sua máquina, tá? Mas ele vai testar vários mecanismos de ransomware se eles infectariam a sua máquina ou não com a sua proteção de vírus atual, tá? E a gente fez esses testes Passa aí, por favor, Thiago, o próximo. Esse foi o teste contra o Bitdefender do Windows, né? E como vocês veem aí onde está vermelhinho é que o Bitdefender simplesmente não defendeu nada. Então, todos esses mecanismos de infecção teriam sucesso na sua máquina e o ransomware conseguiria infectar. O próximo slide é o mesmo teste Não, você tirou o slide do Cortex? Ah, tá. É o mesmo teste feito com o Cortex-XDR que é um Next Generation Endpoint Protection ou seja, um anti-major de próxima geração. E aqui ele já pegou todos os ataques só um que ele deu aqui falso positivo mas isso também não é um grande problema isso não infectaria a sua máquina. Agora, uma observação interessante na primeira vez que a gente rodou esse teste contra o Cortex teve três lugares ali três tipos de teste que o ransomware infectaria a máquina e aí depois a gente repetiu esse teste cinco minutos depois e mais nenhum pegava infectaria a máquina e esse resultado que a gente está mostrando por quê? Porque ele testou esses três ataques ele atualizou a nuvem de inteligência da Palo Alto e ela foi e remediou toda a base de Cortex que ela tem no planeta inclusive ele e aí na outra já não pegaria mais então ele aprende com isso com os resultados né e hoje se você fizer esse teste e se algum de vocês tiveram corta que vocês vão ver que ele não vai mais pegar ninguém o Tiago montou uma máquina virtual que tem aí esse site mostra para ele Tiago como é que é o esquema Então ok bom aqui está o sistema rodando só queria aproveitar Marcelo mas para o pessoal o seguinte o Windows o Windows 10 ele tem nativamente uma um white listing para proteção contra ransomware né então você consegue fazer acesso controlado a pastas onde você define as pastas que já serem protegidas você define também os aplicativos que podem usar as pastas protegidas então assim já está pronto é só entrar lá procurar ransomware protection no Windows 10 de vocês e vocês já vão ver isso aí tá isso aqui é bem legal agora com isso aqui desligado e nenhum tipo de controle aplicado eu vou rodar aqui vou deixar rodando porque ele leva um tempinho aqui ó check now é o que que ele tem aqui tá ele tem alguns cenários essa ferramenta da Nobe Ransom Simulator ela é bem interessante porque ela testa cenários então ela pega arquivos reais ela testa maquinários de ransomware reais para poder exatamente validar o seu antivírus recomendo que vocês testem isso aí no ambiente de vocês para ver o quão protegidos vocês estão tá então vale a pena testa algoritmos de criptografia lenta rápido rápidos testa se você se o seu antimal redetecta se você moveu arquivos se você copiou arquivos se você criptografou arquivos então é bem legal tá é bem bacana acompanhar os testes aqui vou deixar rodando depois a gente dá uma olhada tá além dessa ferramenta tem outras e aí no slide lá que a gente estava mostrando tem a lista dessas ferramentas inclusive para você testar navegador para você testar se o seu se o seu Windows está vulnerável a sei lá ataques de de login e tudo mais tá deixa rodando aqui depois a gente volta ah peraí aproveitando aqui para aqueles que tem coração forte existem sites e você consegue baixar mal as mal as reais para poder fazer os testes é e verificar qual é que está a sua situação tá esse aqui inclusive tem todas as instruções como você faz o ambiente de teste mas é bem bacana vamos voltar para cá tá bom é bom deixa eu continuar daqui então aham controlar as mídias removíveis né então primeira dica se der para acabar com os discos removíveis se der para não usar mais USB é ou trocar fazer a troca de arquivos por servidores seguros é melhor agora se não der para acabar com USB implemente restrição seletiva de USB com barredura obrigatória contra malware a gente colocou como exemplo o Ronel SMX que é um como se fosse um tablet que ele tem lá dentro o software anti-malware de próxima geração e aí você escaneia o seu pendrive seu HD externo que quer que você vá usar ali antes de usar nas máquinas mas é bem prático para ambientes industriais existem ambientes industriais que você simplesmente não pode instalar anti-malware seja de próxima geração ou não por limitações do fabricante se você não puder instalar tenha um equipamento que leia as mídias externas antes de usar nas máquinas de automação a parte interessante disso aí no caso desse sistema como o SMX é que as máquinas impedem o acesso aos discos a não ser que você passe no scanner então isso é bem legal porque você faz um enforcement disso vamos lá organizar os dados de segurança ou seja coletar e consolidar logs das ferramentas de segurança botar isso tudo num CIEM para vocês ficarem vendo o que está acontecendo na rede simplificar os alertas e também realizar monitoramento 24 por 7 do seu ambiente isso não é o que o Thiago pode comentar até melhor mas a gente vê o seguinte claramente no próprio SOC a gente vê isso um ataque ele não acontece por acaso ele não simplesmente acontece ele dá sinais você tem um aumento de uma onda de ataques contra uma corporação você tem vários ataques que não dão certo até o momento em que alguma coisa acontece de ruim mas se você monitorar você vai ver desde o início as coisas que estão acontecendo na tua rede um port scan que alguém esteja fazendo um Nmap alguém de fora tentando já mapear as vulnerabilidades da sua rede para um futuro ataque e se você não estiver monitorando nada 24 por 7 você nunca vai ver isso enfim é o tal do threat hunting então Tiago fala um pouquinho sobre isso é porque a ideia é exatamente que você possa direcionar esforços naquilo que realmente vale a pena então a ideia até mesmo de simplificar os alertas como está ali é de você poder pegar aquele monte de log que você recebe das ferramentas de segurança firewall e tudo mais e consolidar aquilo em dois três alertas que sejam importantes você entender se aquilo é uma ameaça ou não entender se aquilo pode gerar no futuro uma ameaça então você começa a ter uma caçada ativa as suas ameaças fazendo o caminho reverso de como uma ameaça chegaria ali no seu ambiente e passando aqui a gente tem opa desculpa passando aqui a gente tem uma uma dica que na verdade é um segredo é um segredo né Marcelo isso aqui é que é você desconfiar dos números menores se você tem um firewall que bloqueia um bilhão de hits na porta externa por dia legal ótimo ele está funcionando mas agora tem que ficar atento aquela única execução bem sucedida de código anormal seguida por um RDP que rolou às 6h27 da manhã isso pode ser de fato o ataque pode ter certeza que não vai sair daquelas 10 milhões de tentativas que estão sendo bloqueadas isso aí já está dando conta tá então você tem que ficar atento às coisas que são diferentes aos números menores porque as ameaças elas são direcionadas elas são silenciosas elas não são feitas mais para gerar log elas não geram ruído né então tem que ficar muito atento a isso certo algum comentário aqui não é bom tem um plano né grande parte dos nossos clientes ou que nem se chegaram a ser cliente porque a gente não conseguiu fazer nada por eles porque eles perderam tudo eles não tinham um plano plano de que um plano para você primeiro isolar e conter a coisa não deixar que o Hansler tome conta da sua rede inteira tá desligar portas desligar servidores num primeiro momento se não tiver plano nenhum é tirar tudo da tomada que é o que a gente vê as pessoas fazer desligar o suite core enfim tentar ser mais diminuir o problema depois as operações de contingência tá ou seja como é que eu vou fazer eu preciso voltar a funcionar eu preciso voltar a operar que eu tenho que trazer aqueles sistemas de volta né e depois a cadeia de comunicação e comando é o que que é o que que é isso como é que eu vou comunicar isso né como é que como é que o mercado vai ficar sabendo disso porque por muitas vezes um ataque traz consequências à população você tem serviços afetados você tem é sistemas de atendimento ao cliente que caíram e isso causa problemas isso causa em alguns casos até caos né causa pessoas paradas no posto de atendimento que não tem mais rede como é que você vai comunicar isso né existe todo um planejamento pra isso existe toda uma formalidade nisso é quer comentar Tiago não não perfeito somos alinhados aqui vou pro próximo tá pode falar isso bom a nona dica é você em caso de infecção né a gente já tá aqui na quarta bolinha do fluxo que é exatamente contenção e erradicação a gente tá falando de higienização do ambiente e essa higienização ela tem que acontecer da seguinte forma se você tiver backup ótimo você vai voltar o que era antes até o ponto que você tinha um backup funcional né então você vai ter um ambiente sujo você vai ter três ambientes no mesmo tempo você vai ter um ambiente sujo em que você tem máquinas que são contaminadas você vai ter um ambiente de quarentena em que você vai pegar uma máquina contaminada colocar uma quarentena recuperar ela limpar ela seja pela formatação seja pela limpeza direta né e você vai pegar essa máquina quarentenada e limpa e vai colocar num ambiente limpo então a ideia é que você tire da quarentena e não retorne essa máquina pro ambiente sujo porque ela pode se contaminar novamente né essa é a questão agora esse aqui é o cenário ideal você tem backup ótimo voltou a operação show agora se você não tiver backup aí entra o problema você tem que identificar o que que te atacou tá você tem que saber de onde veio o tiro e aí se você conseguir identificar você pode buscar ajuda numa organização não governamental que é o nomorhansom nomorhansom.org você acessa a gente vai mostrar o site pra vocês então lá você tem acesso a algumas ferramentas pra decifrar pra decifrar dados pra poder retomar o controle da sua máquina é bom a gente tem aqui acho que eu tenho um a gente tem aqui um print desse nomorhansom né tem várias línguas porque ele é um grupo europeu na verdade organizado pela europol e outras algumas empresas de segurança e vale a pena conferir pra poder ver o que que tem lá outras dicas sobre ransom e tudo mais tá é um conteúdo bem bacana bom e por último né mas não menos importante é você chegar no final do ciclo em que você teve prevenção detecção recuperação e aprender com os erros né se possível aprenda com os erros dos outros que eles já se protegem sem ter que passar por tudo isso mas a ideia é você entender as causas de infecção e reforçar os controles né sempre aprimorar os controles e analisar o ambiente em busca de vestígios então as vezes acontece se você tem uma infecção você trata as máquinas afetadas você não verifica as máquinas que não mostraram sintomas né e essas máquinas que não mostraram sintomas podem estar na verdade com ransom e adormentes e quando você botar isso de volta na rede você vai acabar comprometendo o seu ambiente é isso aí que o Thiago está falando é mega importante e é o tema desse webinar né ou seja você teve ransom pagou o resgate recuperou as máquinas não durma tranquilo porque o ransom continua lá tá as suas máquinas continuam infectadas o que você está tendo apenas é um espaço de tempo para você botar o seu ambiente do jeito que tem que ser implantar a segurança nele fazer backups que você possa confiar e limpos né enfim todas as dicas que nós colocamos antes você só está ganhando tempo porque é certo que você vai ter um outro ataque de ransom porque ele já sabe você já está no CRM dele então ele já sabe essa empresa aqui é uma boa pagadora e eu vou atacar de novo não tenham dúvida disso tá é então aprender com os erros é fundamental sim esse é um bônus né não menos importante você tem que comunicar em caso de incidentes orientar os colaboradores para que reforçam os cuidados e fiquem alertas ter agilidade na comunicação com órgãos reguladores se for uma empresa prestadora de serviços de energia por exemplo o ONS a CVM eles têm que ser comunicados e comunicar com clareza os stakeholders além disso coletar evidências e registrar ocorrência junto à polícia tá é passa Thiago se tudo der errado tudo deu errado tá ou seja é não conseguir recuperar tudo tudo que a gente falou deu errado não tem nenhuma contramedida tenha um seguro cibernético tem várias seguradoras hoje no mercado que fazem seguro cibernético para plantas industriais tá ou seja você pelo menos vai não vai ficar no prejuízo e mais importante não divulgue né é é até ruim isso porque se você não divulga outras empresas não vão aprender com o seu erro mas se você divulga você também mostra para todo o mercado e para a comunidade de hacker que você é um bom alvo então é para mim eu sendo um gestor de uma empresa eu não divulgaria é deixa o dinheiro carimbado né é mais ou menos que o NGPD com a multa gigantesca dela bom abriu minhas dúvidas né Marcelo não ainda não ainda tem dois avisos isso o Kless a gente adiou ele para maio do ano que vem ele estava em novembro mas a gente fez uma pesquisa com 26 empresas que sempre participam do Kless e as 26 foram unânimes em dizer que em 2020 não vão mandar funcionário para nenhum evento em lugar nenhum então além disso as empresas americanas as empresas europeias que patrocinam e que mandam speakers para o Kless também não vão mandar ninguém em 2020 mas para 2021 elas não tem restrições então para a gente não fazer um evento enfim que não atinja todo o potencial que é o que a gente quer a gente achou por bem adiar para maio de 2021 que a gente vai poder contar com gente de fora com pesquisadores de renome como o Kless sempre foi mas a nossa pesquisa vai sair esse ano e eu gostaria muito que os senhores aqueles que ainda não fizeram o façam e em pesquisa 2020.teisafe.com para dar a sua opinião enfim registrar porque quanto mais a gente responder melhor passa Thiago aí sim a gente tem esse é um jabá mas é um jabá bem legal a Paulo Alto ela tem um laboratório de ransom ou seja é uma prática que eles fazem de forma gratuita mas é um gratuito que a gente tem que fazer ou seja quem estiver interessado manda um e-mail para o Thiago Thiago robotec.com falando beleza queremos fazer esse laboratório e lá eles precisa ser um e-mail corporativo né Marcelo é e-mail corporativo não vale Google Yahoo nada disso e aí eles tem eu não sei exatamente quanto que é o limite são 10 ou 20 pessoas mas é pouca gente eles montam uma turma fazem uma sessão e aí eles fazem uma sessão de contágio de ransom o senhor ao vivo e mostram é muito legal eu já fiz esse lab com eles lá é muito bacana e a gente está oferecendo para quem está aqui sem custo nenhum só que tem que agendar tem que botar o nome lá tem uma certa burocracia nosso próximo webinar daqui a duas semanas e aí é focado em energia é para que as empresas entendam o que está sendo pedido no novo procedimento de segurança cibernética do ONS aqui é um procedimento que agora está indo para consulta pública e que muito em breve vai ser uma vai ser mandatório para as empresas de energia e tem uma série de requisitos de segurança cibernética que vão ter que ser atendidos então a gente vai discutir um pouco isso e como cumprir com todos os requisitos que o ONS pede vai ser daqui a duas quintas-feiras nesse mesmo horário às três horas tá certo agora sim podemos abrir para dúvidas e obrigado pela participação de todos e aí Obrigado.